No Deunisto de Bona, Foguinho colocou o Moarama em vantagem, 1 a 0. Depois, Léo Café recebeu o passe e chutou para superar o goleiro Hulk. O Moarama, 2 a 0, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, a céu reagiu, Sol Sales descontou. Depois, Sol Sales encontrou esse passe para Eric empatar o jogo, 2 a 2. E na reta final, o Chopinzinho conseguiu a virada. Elenilson colocou o time em vantagem, 3 a 2. Apesar da tentativa no final, o Moarama não conseguiu o empate. A Cel, que segue invicta na Série Ouro 3, o Moarama 2.